Já estamos na segunda volta Ainda não, 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 não Bom dia pessoal, chegou pra gente aqui o vídeo daquela queda que houve no Festival Interlacos 2024, uma queda com uma Ducati Street Fighter E cara, o vídeo já tá rolando pra vocês aí do lado E eu vou fazer um comentário aqui, breve, não sobre as causas, enfim Mas o que poderia ser pensado pra que se evitasse isso nos anos seguintes, enfim, né E também comentar exatamente o que aconteceu Então bora lá Bem, como vocês podem ver aí, o instrutor tá na frente Essa é uma bateria do Sport VIP Então é uma bateria que acelera um pouco mais, entre aspas Porque também não é um track day, a pista não tá livre pra eles Como vocês podem ver aqui Tem uma aceleradinha na reta Que o pessoal costuma acelerar pra sentir a moto ali E o que acontece com quem tá pilotando que não tá acostumado a andar interlagos É que quando você entra naquele túnel de arquipancada e de boxes Você entra num túnel, né, e você tá na reta E o que que você pensa? É uma reta longa Dá pra acelerar, dá pra dar tudo que a moto dá e frear com segurança Bem, pessoal, o que acontece é o seguinte Quando você sai aqui, ó Da curva Que você sai da chicane Que a gente faz ali uma chicane pra pessoa diminuir a velocidade Pra você poder entrar na reta É... Você não tem um espaço muito longo pra acelerar Você tem ali por volta de 400 metros Alguma coisa 350, 400 metros Certo? Quando você chega Naquela parte que tem uma Uma parte livre entre as duas arquibancadas Tem uma primeira fileira de arquibancada, assim, né A nossa direita E depois tem uma segunda fileira de arquibancada Quando você passa ali praticamente Onde tem a linha de chegada Já é hora de você começar a dar a mão E começar a frear E aí o que que acontece Eu, quando eu tô de instrutor Eu ali mesmo Já coloco o braço pra fora Olho no retrovisor E dou um toquezinho de leve no freio Pra acender a luz do freio da minha moto Pra que o cara que vem atrás Que eu já sei que ele tá vindo a milhão E normalmente Eu acelero um pouco mais na frente Eu abro um espaço Quando ele começa a acelerar tardiamente Ele vem que vem com uma aceleração total Então ele vem com sangue no zóio Eu lá na frente Eu vou diminuir a velocidade Mas eu tenho que dar algum sinal pra ele Que eu tô diminuindo a velocidade Senão ele vai me atropelar Esse é o meu maior medo Ali, todo dia Toda bateria Toda vez que eu saio pra pista O meu maior medo é acontecer justamente isso Então o que eu faço pra evitar isso? Eu lá no meio Logo que eu passo a linha de chegada Eu dou com a mão E desacelero E dou um toquezinho no freio Aí o cara já pega E já chama no freio Quando a moto tem aquele alerta Do pisca-alerta Que o cara breca muito forte Aí a moto pisca O pisca-alerta Aquele pisca de alerta De freio Eu já percebo Que o pisca da frente Também começa a piscar Então eu percebo Ó, o cara freou Beleza Pra mim é mais tranquilo E se a moto dele Tá sinalizando que ele tá freando O cara que tá atrás dele Também vai frear Certo? Então é meio que uma Um efeito dominó Certo? Você breca O cara breca O outro já vai brecar E nisso Vai ter uma chegadinha Com segurança ali Pra você entrar no S do Senna Que a velocidade é baixa Pra você entrar no S do Senna Tá? Não é pra entrar no S do Senna Ali a 120, 130 Entendeu? Você vai entrar no S do Senna Ali com segurança Num evento desse Que as vezes o cara Não tá habituado com a moto E tal Ele vai entrar ali 60 por hora No máximo 70 Alguma coisinha por hora ali Entendeu? Mas eu tenho bastante Vídeo on-board Que dá pra você ver A velocidade que eu entro ali E também eu tenho Bastante vídeo on-board Na pista Puxando o pessoal Que você entende ali Onde eu já coloco A mão pra fora Já desacelero Você vai entender isso aí Tá? Agora falando desse caso Especificamente Fora esse Fora essa questão De que eles deixaram Pra brecar muito dentro Tá? Tem uma outra questão O próprio cara Da Street Fighter Que é o cara que caiu Que na verdade Foi o cara Que tava filmando Ele mesmo Chegou ali Brecou muito em cima Ele chamou E ele mesmo comenta Ele mesmo fala Pra vocês escutarem Aí eu vou me matar Aí eu vou me matar E freio é tudo que dá E a moto Ela canta pneu Porque a roda traseira Tá quicando, né? Então vocês conseguem Escutar a roda traseira Quicando E ele não cai Porque com ABS O cara não cai Tá? E o que poderia ter salvado Também Que é o cara de trás Que bateu nele Que tava vindo com uma S1000RR Que ele não acreditou No freio Porque se ele chama o freio Tudo que dá Talvez ele tivesse conseguido Freiar E não Passar reto Que nem ele passou Então nesse caso É... A gente acredita Analisando Vendo tudo isso Que é tudo muito Falta de experiência Entendeu? E como ele fala ali Já é a segunda volta Então é a... É a primeira vez Que ele tá passando Ou é a segunda vez Que ele tá passando na reta Não sei Não dá pra saber Teria que pegar o vídeo inteiro Pra ver Mas assim Ele fala que é a segunda volta Então não era pra ter É... Esse desespero De freiar em cima da curva ali Entendeu? Se fosse a segunda volta Ele já deu uma volta Já tá habituado ali Com a... Com a distância da reta Entendeu? Ao quão próximo o S do Senna tá Mas Tem aquele porém também O cara tem que dar Uma 5, 6 voltas 10 voltas Pra começar a entender Falar Não, o ponto freado é aqui Tem as placas ali Vocês veem Que bem do lado direito No alambrado Tem as placas 150 É... 50 Entendeu? É... Então assim pessoal O que aconteceu realmente Foi um acidente Poderia ter sido Muito pior Tá? Esse cara foi socorrido A gente... Eu até observei ali Eu fui lá na reta Subi no alambrado Deu uma olhada Vi que ele tava caído Vi a ambulância chegando Ele sendo socorrido Tudo mais O pessoal já interditou a pista Já deu bandeira vermelha Mas assim Esse caso Específico Ele poderia ter sido Muito mais grave ali As lesões O resultado Porque cara Pensa A moto passou entre duas Certo? É... Se pega de cheio A moto bem de traseira Uma da outra Cara Enfim Pensa na... Na... Na amplitude disso Que isso aí poderia tomar Entendeu? Então assim ó Uma coisa que eu deixo Nesse vídeo Pra você que vai participar Cara Não precisa ter medo Não precisa ter medo Isso não é pra acontecer Tá? Então você faz assim ó Aconteceu comigo De um cara Ficar querendo me passar Na reta Milhão E eu segurando Dando com a mão E ele brequeia Ele passou do meu lado Me ultrapassou Quando chegou no final Da bateria Eu falei pra ele Migão Não pode Aqui não é um... Não é um track day Aqui Aqui é um test ride A gente deu uma puxadinha lá Mas aqui É o lugar de brecar Porque é perigoso Você brecar muito em cima As pessoas que estão vindo atrás Às vezes pode estar olhando Qualquer outra coisa Empolgado com a velocidade Olhando o painel E esquece de olhar pra frente Aí o cara breca na frente Uma frenagem de emergência Cara Vai ter engavetamento mesmo Então Não precisa ter medo Acompanhe o instrutor Não deixa Outra coisa que fala Também no briefing Não deixa Abre distância Anda em comboio Anda bonitinho Certinho Entendeu Dá a velocidade Que o cara da frente Tá dando Às vezes tem tráfego Lá na frente O instrutor tá segurando Porque tem tráfego Certo Ah não deu pra dar Duzentos por hora Duzentos e tantos por hora Não tem problema Certo O importante é que você Curtiu o olê Eu tenho certeza Que se o cara Que caiu ali Ele não tivesse caído Ele estaria muito mais feliz Ao invés de ter Acontecido o que aconteceu Às vezes no desespero De querer dar Uma velocidade altíssima Entendeu É complicado isso daí Mas pessoal Ele Pelo menos Até onde eu fiquei sabendo Ele tá bem Agora você vê A gravidade Do isso O que isso aí Poderia ter ocasionado Umas lesões Muito mais graves Enfim Então O certo é você Seguir o instrutor Ficar perto Do que tá na sua frente Entendeu Segue em linha indiana Muito provavelmente Nos anos seguintes Agora Vai ter orientação Muito melhor A coisa vai ser Bem mais Vai ser mais bem feita Entendeu Então São coisas que acontecem Pra que se melhore Entendeu Muito provavelmente Na reta Ele vai ter uma chicane Pro pessoal Diminuir a velocidade Bem antes Então assim Tudo isso aí É o que eu penso Que vai acontecer Tá Mas infelizmente Aí A gente vê Que foi algo assim Que eu só consigo Atribuir A inexperiência Né A inexperiência A afobação A vontade de acelerar Entendeu E é o que eu sempre Falo aqui Cara Quando você vai Comprar o ingresso Não adianta você Querer ficar escolhendo As motos mais potentes As motos maiores Cara Se você andar Numa 300 Se você andar Numa 400 Quantas pessoas Não saíram Eu tava puxando O pessoal Na bajagem Quantas pessoas Não saíram E falavam Cara Foi a melhor volta Que eu dei hoje Um monte Um monte Se você andou Comigo Comenta aí Cara Quantas pessoas Eu não puxei De ninjinha E chegava lá Os caras Encostavam a moto E falavam Cara Foi a melhor volta Que eu dei hoje Eu puxei um monte De gente De zontes 350 Não foi um só não Um monte de gente Falou pra mim Foi a melhor volta Que eu dei hoje Então assim Não é o que você Tá andando O quanto você corre E sim O quanto você consegue Aproveitar da volta Ali Sentir a moto Entendeu O miolinho da pista Tem gente que fica Naquela ânsia De acelerar E cara Não é o lugar Pra isso Tá Bem Deixa o vídeo Pra vocês aqui Se vocês não viram ainda E já com o meu comentário E deixa os seus comentários Aí também E tamo junto E até os próximos vídeos Valeu